Um dia para coroar o talento, a habilidade e a competência. Um dia para celebrar as vitórias e conquistas. Um dia para mostrar que em meio aos 365, quer ela esteja no escritório, no campo, em casa, ou onde, bem entender, seu espaço foi conquistado com força e coragem e a marca de sua competência está espalhada por todo o mundo. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem do Grupo Matsuda.